Próxima estação, Terminal São Paulo-Morumbi. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, galerinha que acompanha o vlog do Léo Gordão 13, beleza? Estou a caminho do estádio do Morumbi, palco onde haverá a primeira partida válida pela Copa do Brasil. Hoje, às 21h30, eu estou a caminho para poder trazer algumas notícias e algumas informações para vocês, beleza? Salve, salve, galerinha do vlog do Léo Gordão 13, beleza? Pré-jogo aí, São Paulo e Bahia, Copa do Brasil, estádio do Morumbi. Primeiro jogo aí, eu e o Biel, meu irmão aí, envolvido no jogo aí, suave. Bom dia, São Paulo. É nóis! E aí? É? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. da rasteira, é chegar e lançamento rasteiro alguém tem que chegar batendo olha a jogada que o Pato roubou ontem vocês conseguiram infiltrar, conseguiram chegar beleza, a bola bateu na trave é consequência, só é do futebol mas conseguiram, tem que parar com esse negócio de chuveirinho tem que parar com esse negocinho de toda hora ficar lá vai lá na área e cruza, vai lá na área e cruza não dá certo, contra os gambá vai ser a mesma coisa nesse filminho vocês vão acabar fazendo isso, vai deixar a gente revoltado e meu vamos honrar, vamos honrar isso aí vamos honrar a camisa de São Paulo vamos acordar pra vida, vocês só querem saber de ganhar dinheiro rapaziada vamos jogar bola, só querem saber de Instagram só querem saber de Facebook, só querem saber de redes sociais, jogar bola nada pô São Paulo, acorda pra vida meu e aí cuca, vamos colocar esse time pra jogar, se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber os novos vídeos que a gente estiver postando deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe e é isso aí rapaziada, muito obrigado pela conta de todos aí e vamos São Paulo, hein